Esse seria diferente. Mas a notícia que sai agora há pouco é que a Comebol divulgou o local da próxima final da Libertadores. E vai ser na Argentina, vai ser em Buenos Aires. Não temos o palco, provavelmente monumental, mas pode ser na Bomboneira, pode ser no Gasômetro, bem menos provável. Então provavelmente no monumental, o maior estádio hoje da América do Sul. E a gente tinha uma percepção na final da Libertadores, entre Fluminense e Boca, que se agravou naquela partida de eliminatórias Brasil-Argentina, que jogo na Argentina esse ano, para brasileiro e para lá, vai ser problema. Porque eles se sentem, eles se sentem, acho que a verdade está no meio do caminho entre o que alega as autoridades brasileiras e como eles se sentem. Eles se sentem que foram espancados pela polícia aqui no Brasil, nos dois eventos, que em vez de serem protegidos foram atacados. Enfim, há uma sede meio que de vingança das torcidas. É um jogo assim, sem florear. Mas, Isaac, vai ter prévia antes, porque brasileiros vão enfrentar os argentinos ao longo do Sul-Americano e em Libertadores. Sem florear. Eu opino, jamais vou dizer para mim, é um jogo de futebol. Mas constato que brasileiro esse ano ir para a Argentina assistir futebol, eu acho que tem um risco. Porque há um sentimento muito forte que ficou nos argentinos, de que, assim, para eles, a polícia brasileira espancou o torcedor argentino. Em vez de ser protegido, eles foram maltratados. E eu acho que é um ambiente tenso que nos aguarda esse ano. Mas tem um inédito, né? É historicamente tenso. Eu nunca vi, então... Eu nunca vi. Eu nunca lembro, eu não me lembro qual foi o jogo, mas eu me lembro de um jogo no Morumbi, de um time argentino contra o São Paulo. Lógico que era o River, né? Tinha um cara, tinha um torcedor do River. Encarou 50 policiais. Aquela coisa impressionante. Já teve Corinthians e River também no ano do Paquembu, aquela quase invasão em 2006. Sim. Teve Flamengo independente, final da Mercosul. Mas o que aconteceu na final da Libertadores e Brasil e Argentina, com os familiares dos jogadores, inclusive, ali no bolo, e a Argentina ameaçando não seguir a partida, eu nunca tinha visto chegar nesse nível. A final vai ser lá, eu sei que teremos Brasil e Argentina antes da final, mas eu acho que é uma situação de risco. Você tem um tempo. Brasileiro e para a Argentina esse ano ver futebol, eu opino que é uma situação de risco. Você tem um tempo para tentar resolver essa questão. Nós estamos falando de uma final no dia 30 de novembro, estamos falando de uma Libertadores que começa a fase de grupo em abril. Cabe a quem administra a competição, cabe também às autoridades de segurança dos dois países, poderem elaborar planos para que isso seja evitado. Ou amenizado. É, ou amenizado, no mínimo. Um plano que não houve para o Brasil e a Argentina, no Maracanã. E a tendência é assim, na minha opinião, se não houver isso, a tendência é piorar. Porque você vai crescendo, vai crescendo a animosidade. Vou dar um exemplo, na minha época, André. Não tinha tanta estrutura como tem hoje, essa proteção em relação até a jogo, aos jogadores mesmo dentro do campo. Mas eu nunca vi, principalmente esse ano que passou agora, que você colocou muito bem, o que aconteceu lá em... Eu fui desde 90, eu jogo na Argentina, Libertadores, Sul-Americana, e nunca vi nada parecido com o que foi esse ano de jogos aqui entre brasileiros. Foi muito forte, cara. Eu amo ir para a arquibancada, cara. Eu amo futebol, amo ir a jogo. Me dói ter que falar isso, mas eu não iria ver um jogo como torcedor esse ano na Argentina. Acho que vai ser também, não iria? Pelo menos você falou aqui sobre o trabalho, nessa época eu pego uma sinusite aguda. Então, quer dizer que a sua sinusite aguda é melhor. Agora, assim, a gente tem que estimular que sejam encontradas soluções para que não se caia na armadilha que já vitimizou algumas capitais brasileiras de que é torcida única. Então, você não pode cair nesse tipo de armadilha. Você tem que buscar... Porque a escolha, a opção por torcida única, como foi feito em alguns estados capitais brasileiras, é um passaporte para o comodismo. Eu não quero resolver o problema, não quero pensar sobre a possibilidade de resolver o problema, então põe torcida única no estádio. Tivemos agora uma final de Supercopa do Brasil com as duas torcidas no estádio. Teve um bandido que no sábado jogou uma pedra no homem. Prende esse bandido e o submete ao rigor da lei. O ambiente foi tão extraordinário que os jogadores de Palmeiras e São Paulo, que não jogavam com duas torcidas no estádio, não era nem torcida dividida como foi o Nimeirão. Apenas a presença do adversário no estádio. Desde 2016, os jogadores estavam encantados. O que é um absurdo. Porque não viveram isso em São Paulo. Duas torcidas no estádio. A gente não pode naturalizar essas questões. Uma maneira que você tem, cada vez mais, de combater essa possibilidade de violência é fazer um trabalho apurado de investigação e, mediante provas colhidas, prender aqueles que incitam, que são os responsáveis. E agora é um trabalho de inteligência prévia. É um trabalho de inteligência prévia. Porque, assim, sob o argumento, na minha opinião, mera falácia, mera falácia, de que os argentinos têm demonstrado racismo, que é um fato nos estádios, que é nojento, que é abjeto, torcidas organizadas do Fluminense decidiram sair dando porrada em qualquer argentino que estava na rua. E não é assim que você combate argentino. Agindo como milícia, como justiceiro. Combate racismo. Dando porrada em argentino na praia, familiares. Não é assim que se combate racismo. É cometendo outros crimes, como racismo é crime aqui. Então, se criou essa... Se você vai combater o racismo, vale tudo. Foi o argumento que torcedores organizados do Fluminense usaram para sair dando porrada em argentino na rua. Mas foi apenas um argumento para facções violentas que quiseram demonstrar força diante de facções violentas do Flamengo e do Vasco. As imagens, tanto de Brasil e Argentina... Tanto é que chegou uma hora e falou para. E aí parou. Foram impactantes. A ver, a final vai ser lá. Foi no Brasil nesse último ano. Vai ser lá. A última final na Argentina, inclusive, não aconteceu. Que era em 2018. Não estava lá. Acabou sendo em Madrid. Não estava lá. Porque a caminho do estádio, apedrejaram o ônibus. É marcado para o dia seguinte? Aí não houve no dia seguinte. Esse é um problema que a Comebol quer dar uma roupagem de Champions League a Libertadores. Tanto é que optou por final em estádio a ser definido previamente. Jogo único, independentemente de quem esteve na final. Quando você pretende... É uma ideia do ponto de vista de organização do espetáculo interessante. Agora, você aí tem que ter um tipo de ação que mostre o alcance do teu trabalho. Não adianta você dizer não, fazer um final de jogo com jogo único e essa final é precedida de grossa pancadaria. Tem gente com medo de ir ao estádio. Porque, volto a dizer, é sempre minoria, gente. É sempre minoria. A maioria quer ir ao estádio, assistir ao jogo. Entende? Agora, tem um cara que joga uma pedra no ônibus do Palmeiras no sábado em Belo Horizonte. Você vai culpar a torcida do São Paulo ou você vai culpar aquele cara? Caraca, ele, cara. Vamos ver como será o ensaio. Primeiro Brasil-Argentino esse ano. Ou pela Sul-Americana ou pela Libertadores. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda por Sônia Ruberti